Oração a São Ricardo São Ricardo, caminhastes tempos atrás pelas ruas da nossa terra, rezastes no silêncio das nossas igrejas, serviste com amor e inteligência aos doentes nas nossas casas. Foste acolhedor para com todas as pessoas que te procuraram. Hoje, como aquele tempo os teus doentes, eu também te procuro e dirijo-me a ti, para que me ajudes a ter a cura do corpo e do espírito e obtenha-me do Senhor a tua mesma fé. Amém.